Eu não consigo mais, as minhas articulações também estão parando e ficando roxa. E essa é a minha agência, essa ambulância não chega. O relato é de Débora Muniz Nascimento de Souza, uma das catarinenses morta no Chile. O áudio foi enviado para uma irmã no Brasil, na tarde desta quarta-feira. Ela estava com o marido, os filhos, um irmão e a cunhada em um apartamento no centro de Santiago, na capital chilena. Os seis turistas foram encontrados mortos depois de supostamente sofrerem uma intoxicação por monóxido de carbono. Eu acho que nós todos vamos contaminados com o vírus, que paralisa as articulações, a roxa e dá vômito. E não sei o que vai ser de nós. O pedido de ajuda chegou aos familiares em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Daqui, a família acionou o consulado brasileiro no Chile. Foram as autoridades quem localizaram o endereço e chegaram primeiro no imóvel. Em entrevista à imprensa chilena, o consul do Brasil relatou o chamado. A família estava no Chile desde o dia 19 de maio. O apartamento foi alugado em um aplicativo. O prédio foi evacuado depois da tragédia. A suspeita é que uma estufa a gás tenha sido utilizada no ambiente sem ventilação. Os corpos vão passar por exames que devem confirmar a causa da morte. Débora tinha 38 anos, era professora e trabalhava em Florianópolis. O esposo dela, Fabiano de Souza, de 41 anos, era pescador. Eles viajaram com os filhos, Caroline Nascimento de Souza, de 15 anos, e Felipe Nascimento de Souza, de 13. Jonathan Nascimento Krieger, de 30 anos, era irmão de Débora. Ele viajou com a esposa, Adriane Krieger. O casal morava em São Paulo. A viagem era a realização de um sonho.